Música Então pessoal, meu nome é Wellington, né, Alves Bórbara, conhecido na capoeira como Mestre Pinauna ou Pinauna, né, aprendi a capoeira com o Mestre Luiz Medicina, né, eu era o menino do Recóculo, aqui de Cachoeira, e a capoeira me salvou de muitas coisas, né, a capoeira me salvou, me tirou de vários conflitos, né, na vida que eu tinha mesmo, eu era um menino problemático, que gostava de muita porradaria, na rua, atrás de trio elétrico, eu adorava aquilo, e um certo dia eu encontrei o Mestre Luiz Medicina, que mudou completamente essa minha visão, né, e me tirou essa idiotice, né, e fui morar lá no Paraná, e moro lá até hoje, numa cidade chamada Maringá, né, então tive dificuldade, tive, por ser um garoto negro, ser um garoto de favela, né, mas eu estudei, né, muito, né, dentro de casa também tive um suporte legal de mãe e pai, né, e os amigos, e junto com o Megicina, como eu falei no começo, o Megicina tinha me dado esse respaldo com a capoeira, né, e lá no sul eu usei, e hoje eu moro bem, graças a Deus, consegui comprar meu carro com capoeira, vivo de capoeira, dificuldade eu tive. Música uma vez eu fui dar aula numa escola e aí quando eu cheguei para pedir para dar aula a diretora falou, ai mas eu fico com medo das crianças ficarem com medo de você, você é muito forte, tem esse cabelo assim e eu falei para ela, então me dão uma oportunidade quando terminou minha aula, 5 horas da tarde, as crianças estavam grudadas na minha calça para eu não ir embora, pulando em mim, grudada no meu pescoço e os pais chegaram e ficaram olhando do portão da escola e vendo aquilo e no outro dia a diretora me ligou e hoje eu dou aula em 10 escolas no Paraná tenho projetos maravilhosos o prefeito da cidade me liga, quando está na Inglaterra ele vê alguma coisa ele me liga olha eu vi isso aqui na Inglaterra, pensei em você isso é o que a capoeira dá e eu conquistei graças a capoeira, eu conquistei uma vida com dignidade a capoeira dá dignidade então muitas vezes eu agradeço essa arte aos antigos que deixaram essa linda arte para que a gente possa usufruir dela até o final dos tempos e acredite, a capoeira salva vidas capoeira salva vidas muito obrigado é com o cabo baiano onde tudo começou quando vi na unha onde vira uma grande rocô subi a serra pra treinar em Muritiba a capoeira o famoso medicina é com o cabo baiano onde tudo começou quando vi na unha quando vi na unha onde vira uma grande rocô subi a serra pra treinar em Muritiba a capoeira o famoso medicina e quando eu chegava Luzinho já estava lá me perguntando se eu queria jogar se eu queria jogar jogo com o aloço jogo com o teatraco que era pronteiro e martelo pra todo lado é com o cabo baiano onde tudo começou quando vi na unha pra treinar em Muritiba pra treinar em Muritiba pra treinar em Muritiba